E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Vocês não verão confusões de PM e Guarda Municipal com exclusividade no canal Azumarinho. Mas uma vez que repercute em toda a rede social e vocês pedem, eu comento aqui. O vídeo envolvendo a Polícia Militar e a Guarda Municipal que eu postei, salvo engano, aconteceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, entre o Tenente da Polícia Militar e a Guarda Municipal, pois o Guarda Municipal estava com a motocicleta sobre a calçada e o policial militar queria que se retirasse. A discussão, ela aconteceu, os ânimos foram se exaltando e depois tudo apazigua, saem as notinhas de que não, trabalhamos em harmonia, está tudo certo. Primeiro, dizer que as instituições têm suas atribuições e muitas delas caminham no mesmo passo, na mesma estrada, por motivos simples. A Lei nº 3.022 trouxe nossas atribuições no artigo 5º, muitas vezes a prevenção, a criminalidade está no mesmo espaço. O que a Guarda e a Polícia Militar fazem? Em relação ao trânsito, a Guarda Municipal, onde existe e faz o trânsito, por conta do artigo 5º, 6º da Lei nº 3.022, confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, tem as atribuições do município. E o Estado, que até então também tinha as atribuições do município, não por excelência, mas por convênio, acaba tendo os mesmos espaços. Isso vai acontecer, é normal que as instituições queiram sempre sobreviver ao seu espaço. Mas o que nós precisamos falar sobre é a questão pessoal, pois por trás de todo agente de segurança pública tem o humano. O humano que às vezes é irritado, o humano que às vezes é impossível, o humano que às vezes estudou menos do que deveria, o humano que é cheio de vaidade, orgulho e quer realmente exercer o poder, que é muito bom ter e é muito bom desfrutar. Por isso que essas questões, elas devem receber da gente um valor menor do que são as instituições. Nós temos que lutar pelo fortalecimento, por isso que as notas de harmonia, de colocar panos quentes, é muito interessante. Pois se nós formos levar juridicamente, não porque isso é abusadoridade, o senhor está preso, não porque isso... Nós não vamos chegar a lugar nenhum. Todos nós, área de segurança pública, o pressuposto é que são pessoas boas, pessoas que saem de casa para preservar a vida, para proteger direitos. Logo, nós deixamos também nossas famílias e queremos fazer o nosso melhor. Quando esses conflitos acontecem, eles devem ser resolvidos, nós não deveríamos dar publicidade a eles e, acima de tudo, nós não deveríamos tratar publicamente esses assuntos, mas sim internamente. Caso haja um avanço muito grande, nós devemos resolver isso na corrigidoria, até mesmo na polícia civil, com abuso de autoridade e tantas outras coisas. Mas só quando realmente merecer. Caso contrário, o bom senso resolve. Nós não precisamos publicizar essas questões. Quem filma, às vezes filma, para garantir algum direito, garantir aquela veracidade dos fatos narrados posteriormente com as imagens. Mas a publicização disso, publicar e falar sobre é cansativo, porque não tem certo e errado. Na verdade, tem que ir para primeiro e buscar dentro da legalidade reparações e harmonizar, sempre. Quando nós vamos resolver ocorrências, vocês bem sabem, vocês que são área de segurança, mas quase todas as ocorrências a gente resolve muito mais na conversa do que na força. As que nós resolvemos na força ainda geram sempre margens para discussão, claro, nós enfrentamos, mas não é inteligente. Por isso, buscar o diálogo sempre. Deixa esse fato para lá, vai acontecer muitas outras vezes. E eu vou publicar quando tiver repercussão, como foi o caso de agressão física de policiais militares a guardas municipais, como foi o caso de guarda municipal com vigilante, que nós comentamos aqui. Mas isso diminui, na verdade, o prestígio das instituições que tomam, de repente, estes exemplos, que são exceção, como regra. Na grande verdade, nós trabalhamos de forma harmônica, somos pessoas do bem que querem fazer o nosso melhor. Temos salários diferentes, tem guardas municipais que ganham mais que policiais militares, tem policiais militares que ganham mais que outras polícias militares, isso não vem ao caso. O que vem ao caso é o trabalho vocacionado de agentes de segurança pública. Por isso, nesse caso, esse fato é menor, não tem como eu dizer quem está certo, quem está errado e distante. Aparentemente, o guarda municipal estava correto, o policial militar é que se exasperou um pouco, mas aí o guarda municipal se irritou e também aí nós vamos e venhamos e nós acreditamos que esse fato, caso haja interesse ou tenham realmente sido muito afetados, deve ser resolvido na corrigidoria, na justiça e não na internet. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. A vida é muito boa e sempre vai dar certo.